Me falaram que eu preciso começar a fazer intro, mas eu não manjo de intro, então vamos direto ao ponto. Na semana retrasada, nasceu o Bitcoin Diamond. Pois é, você não ficou sabendo? Então, nem eu. Acontece que o Bitcoin Diamond, ou BDC, foi um fork desenvolvido por um grupo anônimo e não houve qualquer comunicado a respeito da moeda. Pelo menos não fora daquele arcabouço de channers pesadões da web. Os caras simplesmente foram lá e anunciaram no Twitter que a bagaça estava pronta e que o fork havia acabado de acontecer. Foi recebido por algumas exchanges menores e já pode ser negociado por lá. E como de costume, todos os possuidores de Bitcoin adquiriram a sua porcentagem de Bitcoin Diamond. Acontece que a proporção adquirida foi um pouco maior do que a usual, devido ao tamanho da emissão máxima da nova moeda, que corresponde a aproximadamente 10 vezes o tamanho da do Bitcoin. Ou seja, para cada BTC, o usuário recebeu 10 BDC. É, pois é. É isso que eu chamo de almoço grátis surpresa, hein? No primeiro Congresso Internacional de Direito e, pasmem, tecnologia, o deputado Expedito Neto, autor daquele projeto de lei que inclui o Bitcoin e milhagens aéreas como uma das responsabilidades do Banco Central, foi mencionado por um dos participantes que afirmava que o deputado tinha a intenção de apresentar seu relatório sobre o projeto e isso pode significar algum avanço nas regulações brasileiras envolvendo as moedas digitais. Porém, eu não vejo motivo para qualquer tipo de preocupação. Pode ser que a gente venha presenciar alguns eventos aflitivos envolvendo o establishment e as moedas digitais. Porém, eu acredito que o livre mercado se trata de uma entidade imparável, além de que uma medida estatal, na maioria das vezes, demora alguns anos para ser afirmada, enquanto uma solução voluntária para driblar tal medida demora poucos meses ou dias. Isso se tratando de questões mercadológicas. Quem dirá no âmbito tecnológico? De qualquer forma, eu deixo uma frase bem bonitinha que eu e alguns amigos costumamos repetir um para os outros quando algum de nós aparece inclinado a ceder a língua para as bolas do Estado, que é, coibir é diferente de inibir. É, pelo visto, a nova onda entre as bolsas é o tal do futuro de Bitcoin. Agora é a Nasdaq que pretende integrar o contrato de Bitcoin à sua plataforma Nasdaq Futures. Eu não preciso dizer muito. Apesar de ser uma plataforma menor que a estrondosa CME, é sempre um grande e belo passo em direção ao avanço da liberdade, quando qualquer empresa passa a integrar moedas digitais. É bom ver que estão se prontificando em relação a este mercado tão promissor. E tem mais. A própria CME já vazou a data de lançamento dos contratos de futuro de Bitcoin. Estes contratos estarão disponíveis na plataforma a partir do dia 17 de dezembro e prontas para aquisição no dia seguinte. A queridinha de muitos, a IOTA, fez uma parceria bastante respeitável recentemente com a Microsoft, Fujitsu e outras, resultando em uma proposta de mercado de criptomoedas voltado para a internet das coisas. Basicamente, a IOTA entrou com uma solução derivada do Tangle, que é uma alternativa à blockchain, de forma que acabou viabilizando a rentabilização dos dados, o que é um aspecto muito importante quando falamos da internet das coisas. A equipe de desenvolvedores do Bitcoin Cash divulgou seu novo roadmap recentemente e nele continha diversos passos que aconteceriam nos próximos 6 a 12 meses, porém teve um que me chamou bastante a atenção. Abre aspas. Uma das paradas planejadas para ocorrer na próxima atualização será o aumento do tamanho limite padrão dos blocos, direcionando essa alteração para o desenvolvimento de tamanhos limite de bloco, de forma que eles sejam adaptáveis. Fecha aspas. Vale mencionar que também há forks previstos no roteiro. De qualquer forma, coloquei o roadmap aí na descrição, caso você queira dar uma olhada na íntegra. Só fazendo uma menção bem bacana. Como alguns sabem, a Cointelegraph está promovendo um evento em Singapura e de lá surgiu em uma das apresentações um conceito de unificação de forks. A ideia é tornar os futuros forks eventos com caráter menos competitivos e mais colaborativos. Basicamente, tornar forks intercambiáveis. Enfim, particularmente eu achei uma ideia do caralho e está junto com os outros links da notícia. O vídeo do blog show também está na descrição e a explicação do palestrante da Shen acontece a partir dos oito minutos. Se você manja de inglês e tem um tempinho, é legal dar uma conferida. Enquanto algumas empresas, como a Steam, decidem navegar contra a criptomaré que afoga os desavisados, uma das maiores empresas de contabilidade do mundo aceita seu primeiro pagamento em Bitcoin. A PwC é uma puta empresa de assessoria empresarial e tributária que realiza network global de firmas independentes. Pois é, a parada é extrema. Bom, pessoal, de resto, vale mencionar as quebras de recorde envolvendo a Dash, a Litecoin e por que não a IOTA, certo? Por fim, eu queria me desculpar pelo atraso em publicar algum conteúdo. Infelizmente, acabei pegando uma baita doença que deixou minha urina fluorescente. Pois é. Também quero agradecer a você que assistiu até aqui. Espero que eu tenha trago algo de novo pra ti e que possa te ajudar de alguma forma. Todas as notícias estão na descrição e eu peço que vocês deem uma moral pra rapaziada que faz o trabalho de campo. Acessem o site dos caras. Isso ajuda e incentiva o pessoal a continuar facilitando para que caras como eu tragam o conteúdo mastigadinho pra vocês. Por hora é isso. Vejo vocês na próxima semana. Se eu não contrai mais nada, é claro. E não conta pra ninguém, mas eu sou o Raio. E não conta pra ninguém, mas eu sou o Raio.